Olá assombrados eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês e aí tudo bem espero que esteja tudo bem tinha esqueci de colocar o microfone aqui não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo não se esqueça de fazer uma visitinha nossa loja virtual a lojasombrada.com.br conferir os nossos produtos camisetas moda feminina moletom boné caneca o nosso livro assombrado a história do canal e também do casal assombrado livro muito 10 feito com muito carinho com muito cuidado aqui para vocês cheio de fotos qr codes que te levam para vídeos exclusivos aqui do livro também capa dura fitinha para separar chique e também a nossa caixa caixa mensal uma assinatura assinatura que que você vai receber todo mês uma caixa na sua casa com cada mês um tema diferente com coisinhas com itens dentro de acordo com aquele tema do mês tá o primeiro a primeira caixa de outubro com o tema Halloween certo não deixe de fazer assinatura tá bem legal você também pode adquirir de forma avulsa mas aí é só aquela caixa você vai adquirir só aquela caixa o valor um pouquinho mais alto mas aí não vai chegar todo mês uma caixa na sua casa tá bom aí vai ser uma compra avulsa de um produto e depois tem a assinatura assinatura você assina uma vez mais todo mês cai ali no seu cartão o valor da caixa mais o valor do frete para sua cidade para o seu estado tá e aí todo mês também você vai receber uma caixa na sua casa casa com coisinhas beleza então vamos ao relato de hoje que é um relato longo e é este madrasta do mal e chamar a leite então vamos ver Ana como vão vocês espero que saudáveis e em segurança sim já estive aqui sob o pseudônimo de tal e continuarei assim é fulana apresentei a história vivenciada por mim ok Ana antes de tudo quero te dizer que não poderia escolher melhor pessoa para compartilhar essa história de família porque somente alguém com tamanha sensibilidade poderia interpretar de forma tão linda e humana como você faz ah obrigada obrigada por isso eu que agradeço imagina é uma felicidade voltar a compartilhar com vocês assombrados especialmente esta história a minha favorita não por narrar fatos bonitos pelo contrário mas por saber ao final que a mão de deus ou de alguma energia superior sempre esteve presente na vida da minha mãe Ana os acontecimentos aqui narrados sempre me deixaram intrigada curiosa pois mesmo quando nos recusamos a acreditar no sobrenatural muitas coisas impressionantes e sem explicação nos fazem questionar sobre essa realidade a qual vivemos pois bem hoje venho contar uma história vivenciada por minha mãe usarei o mesmo pseudônimo os nomes estão trocados tá então a mãe dela vai se chamar acho que Maria é isso uma das histórias mais tristes e surreais contadas por ela bora lá senta que é um relato grande pessoal essa história precisa ser rapidamente contextualizada para que vocês entendam tudo o que contarei bem como entendam a pouca fé da minha mãe no sobrenatural e por consequência entendam também a minha contextualizando minha mãe é a única mulher de sete irmãos perdeu a mãe quando tinha entre 5 e 6 anos de idade no parto perdeu a mãe quando tinha entre 5 e 6 anos de idade no parto juntamente com o irmãozinho caçula que não havia completado 24 horas de vida ambos partiram em casa junto à família antigamente os recursos em saúde eram mais escassos e os partos realizados em casa as crianças de 3, 5, 6 minha mãe por exemplo 3 anos, 5, 6 anos como minha mãe 8, 14, 16, 18 anos acompanharam acompanharam esse parto toda essa situação é isso? ela sentiu muito a partida da mãe o que lhe rendeu ainda muitos bloqueios emocionais não só pela partida precoce mas principalmente pelos abusos emocionais e psicológicos sofridos por ela após isso quando pequena eram constantes as fugas de casa para ir ao cemitério e implorar para que a sua mãe celeste viesse confortá-la em vão ela crê e eu também que se fosse possível uma comunicação com o lado de lá sua mãe um anjo Deus ou qualquer ser que tivesse coração teria intercedido Ana gostaria da opinião dos que entendem sobre isso afinal Celeste minha avó ah Celeste era é o nome da avó é isso da mãe dela afinal Celeste minha avó pode até ter sido um espírito que evoluiu rapidamente e por isso não regressou mas e um anjo da guarda um ser de luz o espírito santo nossa senhora sei lá alguém acha que ninguém poderia ter auxiliado uma criança naquela situação? Ana você é mãe assim como eu sei que entende o que eu quero dizer sobre interceder ao apelo de um filho em sofrimento sinto em pensar que nenhuma resposta veio nem naquele tempo nem nos dias de hoje é eu também não sei responder isso porque a gente vê tantas histórias né que ah eu rezei de repente eu vi uma luz ou tal coisa aconteceu eu sonhei com algo ela veio e me falou e de repente ela chama clama pede chama e só um silêncio ninguém nada não sei realmente eu não sei qual seria e nem mas tudo tem um propósito em tudo há um mistério e e talvez um dia isso seja explanado bom continuando ela que escreveu aqui bom continuando após a partida de sua mãe rapidamente a madrasta já se apossou do posto de mãe da família há especulações de que ela já existia na vida do meu avô bem antes disso fato confirmado posteriormente por dois médiums ao longo do relato muitas atrocidades foram cometidas pela madrasta que chamarei aqui de má ao longo da infância das crianças desde mandar desde mandar destelhar o cômodo que o segundo mais velho morava em um dia de chuva para ficar com o espaço até negar remédio para minha mãe que sofria de asma ela precisava trabalhar aos seis anos de idade para comprar o remédio se precisasse o dinheiro tinha que esconder senão a madrasta tomava má também ou maledite né má também orientava minha mãe que tinha entre cinco a seis anos a fazer simpatias ir a chiqueiros chamar pela mãe dela o que? rezar vinte terços para salvar a alma de sua mãe dizia que ela estava no purgatório e a fazia crer que ela não via a mãe porque ela não rezava o suficiente Ana naquela época era comum crianças de família humilde trabalhar e a minha mãe juntamente com os irmãos mais velhos iam catar ferro em meio às escórias aos rejeitos para vender e conseguir alguma renda atividade comum no interior de Minas Gerais o mais novo com quase quatro anos às vezes os acompanhavam também meu avô omisso inerte hipnotizado para você ter uma ideia viu o segundo filho mais velho com cerca de dezesseis anos recolhendo seus próprios pertences debaixo da chuva encharcados aos prantos e não o acolheu olhou tudo pelo lado de dentro da casa enquanto o coitado chorava lá fora má realmente queria aquele cômodo um quarto nos fundos separado da casa viu minha mãe o meu avô viu a minha mãe com crises severas de falta de ar recebendo da má recomendações de chazinhos que ela que ela mesma fazia é isso e simpatias e não intercedeu ele simplesmente não reagia achazinho que ele mesmo fazia para a filha mas não dava o remédio da asma e nunca intercedeu ele simplesmente não reagia eu não sei se ele era um mau pai ou se ele estava enfeitiçado mas ele era inerte agia anestesiado nota a personalidade de má ela era vaidosa extrovertida comunicativa e muito benevolente sim benevolente não recusava ajudar quem quer que fosse de prato de comida a amarração desfazia casamentos era parteira e também fazedora de anjos para quem não sabe ela ajudava a abortar crianças mas antes de ocupar o posto de senhora da casa na casa do meu avô trabalhava nas noites vendendo serviços aos homens da cidade entende sim entendo sua profissão era conhecida como mulher de vida fácil o que entre nós Ana eu não acho que seja nada fácil fácil é julgar não é é má tinha mediunidade muito desenvolvida e segundo ela sempre recebia visita de seus guias os quais auxiliavam nos trabalhos espirituais realizados para o bem e para o mal os guias a chamavam de cavalo segundo memória da minha mãe que testemunhou em sua adolescência vários episódios de incorporação Ana somado esse fato a outros que aqui narrarei ao caráter flexível de má na realização de trabalhos espirituais corroboram com a teoria de que sim ela já estava espreita antes mesmo da partida da minha avó celeste conhecendo os fatos vamos agora ao relato e agora é a minha mãe quem vai narrar então agora é a mãe dela contando me casei aos 16 anos meu esposo com 23 morávamos numa cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais como sabem em Minas ainda nos dias de hoje são comuns os serviços de benzedeiras e benzedores alguns deles se tornaram verdadeiras lendas pela força e reputação que alcançaram e seu João é uma dessas lendas profundamente respeitado por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-lo cientes da reputação que todos já conheciam nos organizamos Roberto meu esposo Cláudia minha cunhada e eu para uma visita ao seu João a seu João era final de 1980 começo de 81 há pouco tempo casada então com cerca de 17 anos estava gestante do primeiro filho Mateus guarde essa informação fui incrédula e um tanto debochada apenas de companhia afinal eu não dava a mínima eu não acreditava fomos a conversar pelo longo caminho traçado de fomos a conversar pelo longo caminho traçado de carro a cidade vizinha até a pequena e simples casa em que morava eu nunca o tinha visto não tinha qualquer ideia sobre sua fisionomia apenas acompanhava minha cunhada enquanto fazia piadas do tipo você é tão poderoso assim que tal falar o número da loto a casa estava cheia muita gente à espera nos arredores na pequena cozinha pelo quintal Ana quem é mineiro sabe bem em Minas dificilmente visitas são recebidas nas salas não diferente lá as pessoas eram tratadas como de casa como com direito a um cafezinho e às vezes uma bro um biscoito ah eu sei como é lá estávamos nós esperando na cozinha com sua esposa e mais algumas pessoas quando chegou à porta um senhor bem vestido de terno branco e chapéu ele me encarava e eu pensei gente quem será esse enquanto me olhava fixamente ele tirou o chapéu colocando as mãos atrás do corpo eu fiquei sem graça afinal ele me encarava de uma forma desconcertante me deixando ao mesmo tempo incomodada e preocupada com a reação do Roberto é claro logo que os demais perceberam ali na porta já foram logo se levantando e cumprimentando bom dia seu Jão abraçando e tudo mais naquele momento com um misto de receio sem graceza pelas piadinhas né medo me retirei da cozinha imediatamente quem deve teme né fui aguardar no carro até que Cláudia passasse pela consulta Roberto não perceberam a situação desconfortável pois bem após a consulta de Cláudia eu ansiosa para ir embora fui chamada pelo seu Jão sem graça e sem entender porque que ele estava me chamando eu fui ele pegou na minha mão observando a palma da mão e disse é você sofreu muito né minha filha continuava a me olhar e nada mais disse foi isso Ana e só e eu pensei uai como uma boa mineira que sou né é tá é isso e após isso chamou Roberto conversar alguns minutos e logo fomos embora guarde esse fato no caminho de volta Roberto me disse o que Jão havia recomendado que eu não ficasse em casa quando fosse a hora do bebê nascer porque eu teria o mesmo fim da minha mãe com as mesmas complicações do parto nessa época eu devia estar com sete meses de gestação pelos motivos já relatados eu não dei crédito afinal tudo parecia uma bobagem e eu não acreditava nessas coisas Jão não conhecia minha mãe nós nem conversamos Ana Roberto também ficou surpreso não havia falado nada sobre mim o que Roberto não me contou foi o seguinte Jão disse a Roberto que no momento certo ele receberia um sinal e que ao receber devia imediatamente me tirar de onde eu estava me levar para o hospital porque eu teria complicações e que o que matou a minha mãe também me mataria foi só março de 1981 em casa sozinha já com os meus nove meses de gestação já perdendo um pouco de líquido e pronta para a chegada do Matheus recebi a visita do meu pai e da Má para uma visita de cortesia afinal eu estava quase para dar a luz Má se ofereceu para fazer uma oração para que eu tivesse uma boa hora guarde essa informação também meu pai ficou na sala enquanto ela me orientou que fôssemos para o quarto onde eu me deitasse na cama e seguisse suas instruções fez um chá me deu para que eu tomasse três goles e três vezes o jogasse sobre a barriga o fiz afinal eu não via maldade em uma oração mas como eu disse era muito prestativa ela havia alcançado um pouco de barbante uma tesoura e uma peça íntima minha andava pelo quarto falando coisas que eu não conseguia entender e dando voltas na minha cabeça não e dando voltas na minha peça íntima como se quisesse fazer uma corda sabe segurava com as duas mãos e foi fazendo movimentos para que a peça se enrolasse em si mesma ah sim nesse momento Roberto entrou em casa desesperado absolutamente rude jogou as coisas que ela estava fazendo no chão a simpatia para o bom parto dizendo que estávamos de saída eu não entendi o porquê de tanta grosseria meu pai chateado de poucas palavras se levantou e convidou a má para eles irem embora porém eu tinha 17 anos Ana pedi que ela me acompanhasse ao hospital ela um tanto magoada né mas foi comigo Roberto estava rude a tratou com muita rispidez ele trabalhava a uma distância considerável de onde morávamos e não costumava estar em casa aquela hora e nós não tínhamos carro depois de um tempo ele me explicou que sentiu um mal estar e uma vontade urgente de ir para casa que veio pelos fundos um terreno de difícil acesso que o permitia economizar pelo menos uns 10 minutos de caminhada que se surpreendeu ao encontrar aquela cena amar em casa fazendo sabe-se lá o que referindo-se a simpatia para o bom parto sabe mas que ele só sentiu que precisava ir para casa fomos para o hospital e as complicações começaram pressão nas alturas perdendo líquido fui encaminhada para uma cesárea de emergência dois dias na UTI e acordei sem saber o que estava acontecendo onde eu estava se o bebê tinha nascido tive momentos de delírio e lucidez mas não me recordo de muita coisa a pressão estava a 20 Mateus nasceu em 25 de março e o meu diagnóstico pré eclâmpsia Ana se não fosse assistência médica disponibilizada de forma imediata nem eu nem o Mateus teríamos sobrevivido assim como Celeste minha mãe e meu irmão minha pressão após o parto que chegou a 20 nunca mais voltou ao normal eu não sei explicar mas certamente as orientações daquele senhor salvaram a nossa vida Mateus não teve outras complicações nasceu na cidade de divino um garotão de 51 centímetros eu também nasci com 51 centímetros passaram-se os anos até que todo mistério do seu jão e suas orientações fossem esclarecidas pelo seu Zé o outro benzedor aproximadamente dois anos depois Roberto e eu fomos visitar outro benzedor também conhecido pela sua assertividade cujo lema era se não quiser saber a verdade não entre não tenho conhecimento se os dois benzedores se conheciam mas acredito que não visto que eram de localidades diferentes famosos por seus dons curativos fomos acompanhar a prima de Roberto convertida por uma doença misteriosa misteriosa na época que estava petrificando todo seu corpo novamente ao conversar com o seu Zé as palavras dele foram é você quase foi né como assim eu disse sua mãezinha sua mamãezinha quase te matou e eu disse minha mãe minha mãe já partiu faz tempo ah porque ela estava achando que ele estava errando minha mãe minha mãe já partiu faz tempo tipo você errou e aí ele deu uma risadinha sei lá e ele disse a outra a madrasta ele falou a outra e continuou ela ia fazer contigo o mesmo que fez com a sua mãe se não fosse no parto seria de outro jeito e ela continuará tentando filha da mãe foi ela que fez com a mãe dela Zé pediu que eu escrevesse o nome dela em um livro de capa preta dizendo que ela má já sabia que eu estava ali dizendo que a má já sabia que eu estava ali como o Zé pediu que eu escrevesse o nome dela em um livro de capa preta dizendo que a má já sabia que eu estava ali bom não entendi mas eu me recusei ele disse que seria para minha proteção já que ela sabia que eu já sabia de tudo mesmo assim eu me recusei então ele mesmo escreveu no papel entre parênteses a palavra pig eu ri e ele disse você não acredita né e eu disse eu acredito em deus e aí ele disse se você quiser denunciar colocamos ela na cadeia por assassinato e tentativa de assassinato percebe Ana ele não disse apenas tentativa ele falou de um fato consumado por assassinato e tentativa de assassinato intrigada eu continuei como assim não temos provas contra ela e ele disse eu faço ela falar aqui no nosso meio ela é conhecida por pig ela faz o que ela quiser eu sei que você está indo para lá te darei o sinal do que estou falando e aí o véio e aí veio o fato mais impressionante o seu Zé narrou detalhadamente todo o ocorrido no dia do nascimento do Mateus o qual contei no início da história lembra do chá da oração que ela fez da calcinha enrolada em casa ele disse assim tinha três peças no seu quarto no dia que você passou mal no meu quarto tinha uma penteadeira um guarda roupas e uma cama fato e ele continuou falando em uma peça tinha uma tesoura e um cordão você deitada na cama a frente um guarda roupa com a sua peça íntima pig deu voltas com a peça na mão dizendo palavras que você não conseguia ouvir ela dizia ser uma reza para nossa senhora do parto te deu um pouco de chá para tomar e banhar sua barriga e você fez nesse momento o roberto chegou providência divina não era para ele estar em casa aquela hora ele ele te levou para cidade de divino e chegando no hospital o médico lhe falou que não era para se assustar mas a sua pressão estava acima dos 20 e que seria encaminhada para uma cesárea de emergência o seu Zé narrou com todos os detalhes algo que só eu e ela sabíamos Ana essa história foi narrada detalhadamente por ele um senhor que eu não conhecia com quem eu nunca tive qualquer tipo de contato essa cena do chá da peça íntima da oração foi vivenciada por mim e por ela apenas ninguém mais estava com a gente não havia contado a ninguém porque até então não via relevância nisso não sabia que aquilo na verdade era uma tentativa de amarrar o meu parto foi o que disse o senhor Zé após tantas revelações eu assustada e confusa fui com Roberto para a cidade até a casa de Má e de meu pai confesso que estava morrendo de medo do tal sinal não acredito em muita coisa sabe mas ainda assim tudo parecia maluco demais em certo momento estávamos na cozinha apenas nós duas e percebi que Má começou a dar pequenas bufadas sabe assim como faz um boi brabo assim sei lá ela não falava nada só grunhia de cabeça baixa sei lá e lá estava ela incorporada como tantas outras vezes apenas cheguei ao seu ouvido e disse seu anjo da guarda te chama pelo nome era assim que eu falava com ela quando ela incorporava sabe sempre funcionava e funcionou graças a deus foi só aquilo umas bufadas cabeça baixa e o corpo curvado mas depois daquilo senti que eles se afastaram como se estivesse com raiva de mim ou tipo o pai e a madrasta é isso e essa é a história Ana ou a versão resumida dela eu não sei como seu Zé pôde revelar tantos detalhes dessa história porém todas todas as palavras ditas pelo seu Jão foram reforçadas pelo seu Zé eu não sei explicar de forma racional esses acontecimentos bom beleza agora é a moça filha dela a moça que nos mandou o e-mail Ana eu tentei resumir mas alguns detalhes foram necessários muitas atrocidades foram cometidas pela má e não foram contadas aqui má partiu quando eu tinha cerca de 5 anos vítima de uma doença muito cruel que se alastrou pelo corpo todo dela pagando em vida talvez o fato é que apesar de ser mimada por ela ao extremo ela realmente tentava sabe mas eu tinha verdadeira aversão a ela consegue explicar uma criança não gostar da avó de jeito nenhum por mais que ela tentasse mimar não gostava dela hoje minha mãe evita falar no assunto após muita insistência consegui extrair a parte essencial dessa história foram cerca de 10 anos de muito sofrimento até os 16 quando minha mãe se casou não entendo a seletividade das manifestações espirituais gostaria de entender muita coisa especialmente o fato de que nenhuma das vezes ao ser chamada houve manifestação materialização da minha avó nem de nenhum ser espiritual que viesse em auxílio de uma criança sendo torturada por quê consegue explicar alguém aí consegue então se alguém souber ou tiver uma explicação deixa aqui nos comentários tá bom é isso gente uma história longa um tanto triste mas ao final de muita superação hoje temos uma família linda unida que se protege se apoia Matheus tem uma menina linda de quatro anos a luz eu tenho uma de um ano e três meses a ventania já deve imaginar o porquê do apelido né contrariando todas as expectativas Maria conseguiu ela tem um lar sólido e é o nosso alicerce não falamos sobre afeto abertamente mas ela sabe o tamanho do amor que temos por ela e se Deus existe acho que sim porque a resposta às orações de criança vieram em forma de um amor imensurável de nós por ela e dela por nós minha pequena ventania é apaixonada pela vovó luz é só amores também eu Ana não sei descrever às vezes sinto como se fosse eu a própria encarnação de Celeste minha avó eu não sei se acredito nisso ou não tamanho amor e instinto de proteção que tenho para com a minha mãe se tem alguém que merece ser feliz é a minha mãe Maria e quanto amar sabe Deus onde está agora sofreu muito em sua partida com uma doença que lhe consumiu por dentro órgão por órgão começando pelo útero ironia os demais irmãos da minha mãe também resistiram as maldades de má construíram família foram alguns já partiram e são felizes foram felizes são felizes né foram porque alguns já partiram muito obrigada Ana por tratar esse assunto com tanta sensibilidade e seriedade eu volto beijos um beijo pra você muito obrigada por compartilhar sua história obrigada sua mãe também por compartilhar essa história com a gente filha da gente não é não é o primeiro relato que eu vejo de mulher que faz isso sabe fazedora de anjos ou é uma um outro vocês não sei se vocês vão lembrar que a mulher também começou teve um um problema no útero ela ai gente não sei não sei mas sei que ai você carrega você leva um karma ai pra essa e pra outra vida ferrado gente pra que que ela queria fazer isso ela fez isso com a mãe com a com a avó da moça do relato com a mãe né com a avó gente do céu que praga vai saber o que tá fazendo onde tá agora né é maledite é essa aqui é maledite pessoal esse foi o relato de hoje se tiverem algo acrescentar quiser colocar aqui nos comentários como ela ela até tentar explanar dúvida que ela tem aqui se alguém que entende mais possa explicar deixa nos comentários mas sempre com muito respeito ok um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato fui